Eu me chamo José Francisco Leal Jones, sou natural de Inhaminga, Xeringoma, na província de Sofala, distrito de Inhaminga. E tenho 60 anos de idade. Sou residente de Cano Dondo. Eu sou de Inhaminga, músico tradicional. O meu nome é artístico e pai leão. Comecei a tocar com os meus 8 anos, mas devido a outras circunstâncias, a guerra, tinha interrompido tocar valimba. Sou funcionário do serviço províncial de floresta e fauna bravia, cá em Sofala, na beira. E comecei a tocar, seriamente, valimba, Cano Dondo, em 1997. De 1997 para cá, estou a tocar valimba. Já tenho 5 álbuns lançados. O primeiro álbum intitulado Monde Zungulira. Em 2005, lancei Monde Zungulira. E em 2009, lancei o segundo álbum, que é intitulado Njaze. O terceiro álbum foi em 2012, intitulado Monde Zungulira. E o quarto álbum foi em 2015, intitulado Campari. E em 2018, lancei o último álbum, que está na praça agora. Enfatizar um pouco sobre o último álbum. Valimba, esse álbum foi produzido cá na beira. O meu produtor foi Antônio Camacho. Portanto, esse álbum promete muito. Por isso, a razão pela qual nós fizemos dois vídeos nesse álbum mesmo. Esse vídeo que vai estrear agora, quem produziu, é blessimo mesmo. Portanto, espero que vocês venham a gostar. Venham a gostar e me dê mais força para poder fazer. Obrigado.